Juro que eu não quero mais O tempo que ficou para trás Das vezes que eu tentei te esquecer Não sabia mais de mim Se eu terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer E eu não quero mais lembrar Esse desejo que me afasta De você Seu amor vai me livrar Dessas loucuras que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode adornecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só eu pra você Não quero te perder Não quero te perder Juro que eu não quero mais O tempo que ficou para trás Das vezes que eu tentei te esquecer Eu não quero te perder Não sabia mais de mim Se eu terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer E eu não quero mais lembrar Esse desejo que me afastar Esse desejo que me afasta de você Seu amor vai me livrar Seu amor vai me livrar No final da estrada No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só eu pra você Não quero te perder 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 Essa longa estrada da vida Que correve e não posso parar A esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo se pôde a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da sua vida chegou Mas o tempo se apurde a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da sua vida chegou E se é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo se apurde a estrada Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo chegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo chegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E se é o recéculo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo chegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou